Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Nesta série apologética gostaria de meditar com os irmãos Sobre a igreja dita evangélica Congregação Cristã no Brasil Esta igreja que tem vários ensinamentos e doutrinas Que a luz da Bíblia nós vamos analisá-las E peço aos irmãos que analisem suas Bíblias E tirem suas próprias conclusões sobre o que vamos estudar nesse dia A Congregação Cristã no Brasil e a Salvação Na membresia da Congregação Cristã no Brasil A diversas pessoas queridas e zelosas pelo Senhor Jesus Cristo É verdade As quais vivem piedosamente cumprindo os princípios ensinados pela igreja São fiéis e amáveis Este estudo não tem nada contra elas ou a própria igreja Na verdade, dentro do que propõe Ela tem um papel relevante na sociedade e no mundo em que vivemos Se proclamar a transformação do homem através do Evangelho Assim, por ser este um material apologético Trataremos aqui apenas de certas práticas que, segundo muitos Decorrem de ensinos contraditórios à luz da Bíblia Sagrada Neste sentido, procuraremos respaldar toda a observação que faremos Sobre suas doutrinas com o texto bíblico De maneira que o irmão e irmã mesmo avaliem o conteúdo de sua fé Deste modo, portanto, a própria Bíblia será a base argumentadora Sem revelar assim qualquer preconceito a essa organização eclesiástica Enfim, o propósito deste material visa apenas auxiliar Aqueles que estão à procura de maiores esclarecimentos sobre o assunto Partindo de uma nova ótica Ou que estejam abertos ao diálogo com o texto bíblico Então, antes de mais nada, vamos fazer uma oração Para que Deus nos ilumine nesse estudo bíblico Senhor meu Deus e meu Pai Em nome de Jesus Te agradecemos, Pai Por nesse dia e nesta hora Em que vamos aprender da sua santa palavra Pedimos ao Senhor que nos ilumine Que ilumine nossos corações, nossa mente Que toda a escama de nossos olhos seja arrancada Em nome do teu Filho Jesus Pai Celeste, Papai do Céu Abençoa-nos neste dia Nos dá compreensão e sabedoria, inteligência Discernimento da sua palavra Ilumina nossos olhos Desvenda-os Tira todas as vendas e traves e cegueiras Passa teu colírio, Senhor Para contemplarmos e enxergarmos O poder da palavra do Senhor E não sermos enganados Em nome de Jesus Cristo Amém Sobre a origem da congregação cristã no Brasil E a salvação Queridos, ensina-se que aqueles que não são batizados E não congregam na congregação cristã no Brasil Estão fora da doutrina Que é ensinamentos E portanto fora do caminho da salvação A história porém mostra que a congregação cristã no Brasil Só passou a existir a partir de 1910 Neste caso, pense E aqueles que se converteram a Jesus Antes desta data Não alcançaram a salvação? Paulo, Pedro, João, Lutero Estariam perdidos por não terem pertencido A congregação cristã no Brasil? Absurdo! Afirmar que só esta está no caminho A pessoa que pertence à congregação cristã no Brasil Seria mandar para o inferno Todos os que viveram antes da sua fundação Inclusive os apóstolos Se porém esta igreja afirma que eles foram salvos Logo, não é preciso pertencer a ela Para ser salvo Afinal, ela nem existia até 1910 A Bíblia responde que Jesus é o caminho E ninguém irá ao Pai A não ser por meio dele Ou sem congregação Com ou sem congregação João 14,6 Disse-lhe Jesus Eu sou o caminho A verdade e a vida Ninguém vai ao Pai a não ser por mim É igual alguns pregadores interpretam A Arca da Aliança Alguns interpretam a Arca da Aliança Não, a Arca de Noé Interpretam a Arca de Noé Como se fosse A igreja hoje A Arca de Noé Só que A Arca de Noé conduziu Noé A salvação A malva terra Simbolicamente falando E o único que conduzirá o homem A salvação Não é nenhuma denominação evangélica Cristã Ou outra religião O único que conduz o homem A salvação Bíblicamente falando É Jesus O caminho A verdade e a vida Em Atos diz que Nenhum outro nome Há no céu Debaixo do céu Que devamos ser salvos Só o nome de Cristo O nome de Jesus Então meus irmãos A Arca ali Propriamente dito Simboliza Jesus Quem nele está Tem a vida eterna Quem nele não crê E não está nele Já está condenado Nesse mundo Então essa doutrina De pregar Que a salvação Está inserida Somente entre As quatro paredes De uma denominação De uma organização Eclesiástica Humana Com CNPJ E tudo É um absurdo É uma grande heresia Pois a Bíblia diz que A salvação é pela graça E através de Jesus A congregação cristã Foi fundada Depois vamos ver melhor Em 1910 Então como Que John Wesley Charles Hardon Spurgeon Charles Finney Jonathan Edwards C. Lewis E tantos outros aí Que conhecemos Lutero Sabonarola John Huss John Calvino Irineu Crisóstomo Agostinho Tertuliano Paulo João Pedro Tiago Bartolomeu Felipe Timóteo Apolo E tantos milhares Que morreram ali no colisão Então não foram salvos Porque não existia ainda A denominação chamada Congregação Cristã no Brasil Ou CCB Para abreviação Então querido Se você faz parte Dessa denominação Analise Essa doutrina Porque quem diz isso É a igreja católica O Papa Ele fez um documento Dizendo que a salvação Está inserida Dentro da igreja católica Romana Todos os contos Estão fora dela Estão nas heresias E nas seitas E virão para o inferno Então tome cuidado De afirmar o que a Bíblia Não afirma Porque será caro O preço que muitos Vão pagar no dia do Senhor Sobre o exclusivismo Da congregação cristã No Brasil Em relação a salvação Ezequias Foras da Silva Observa bem Que as várias igrejas Sempre existiram Desde os dias primitivos Encontramos no livro De Apocalipse O Senhor No meio dos sete castiçais Que representam Sete igrejas diferentes Apocalipse 1.20 O livro relata Que ele se apresentou No meio dessa diversidade Além disso Mandou uma mensagem Para cada uma dessas igrejas Algumas foram parcialmente Censuradas Outras elogiadas Não havia uma igreja Sequer igual a outra Não é essa a diversidade Que encontramos hoje Nas várias denominações evangélicas Pense Se a Bíblia diz Que Jesus está presente Em diferentes igrejas E se a congregação cristã No Brasil Nega esse fato Não estaria ela Contrariando as escrituras sagradas Quem estaria com a verdade Ela ou Jesus Você vê Apocalipse No capítulo 2 E no terceiro capítulo Fala sobre sete igrejas Todas elas em cidades diferentes Umas foram elogiadas Outras criticadas Por Cristo Nenhuma delas era igual A outra Crono e Xerox Mas em todas elas Cristo Tinha uma preocupação Concernente a salvação Então afirmar-se Que uma igreja É a única Que leva aos céus É afirmar Que Cristo E a sua morte Na cruz Foi em vão Porque Se não tivesse Tal denominação Não adiantaria nada O sacrifício da cruz Não O sacrifício da cruz De Cristo É suficiente E a sua ressurreição E o seu sangue Para salvar As almas Para salvar o homem Sobre o fundamento bíblico São por meio Por meio de uma só Conclusão Quem está fora da doutrina bíblica Neste caso Então parece ser a congregação cristã No Brasil E não As demais Igrejas evangélicas João Capítulo De número 8 Confira na sua bíblia E o versículo 32 João Capítulo 8 E o versículo De número 32 Diz Nos assim O texto bíblico E conhecereis a verdade E a verdade Vos libertará Não está dizendo Conhecereis a congregação Cristã no Brasil E ela Vos libertará Não Conhecereis a verdade Que é Cristo É a bíblia É a palavra de Deus E ela Vos libertará Sobre a salvação E a igreja Para a bíblia A pessoa é salva Para ser a igreja E não é salva pela igreja Olha só a diferença Você é salvo Para ser A igreja Para ser parte da igreja Do corpo de Cristo Do corpo invisível De Cristo na terra Da família de Deus Do cidadão dos santos E não é salvo pela igreja Ou seja A igreja não te salvou Cristo te salvou Para você fazer parte da igreja Ela é salva por Jesus Ele é o salvador E a igreja A composição Daqueles que foram salvos Afirmar que é preciso Ser parte de uma igreja Para ser salvo É colocá-la no lugar de Jesus Isto é uma heresia hedionda A bíblia responde Em atos 4.12 Que não há salvação Que eu disse no começo Em nenhum outro nome A não ser em Jesus Atos 4.12 Confira na sua bíblia Se é que você está preocupado Com a bíblia Ou com o que a sua denominação ensina Porque hoje vivemos em uma época É que as pessoas estão mais preocupadas Do que a igreja ensina Pede Com as suas regras Do que com o que Cristo Na sua palavra pede Defende o que a congregação pede O que a Deus amor pede O que a Assembleia de Deus pede O que a Universal pede Mas muitos não defendem Mas muitos não defendem mais O que Cristo Na sua palavra pede Então eu prefiro ficar com a bíblia Sobre os salvos E a congregação cristã No Brasil De acordo com a bíblia Para ser salvo É preciso arrependimento E fé em Jesus Como o único Senhor E suficiente salvador É no nome de Cristo Vejamos alguns exemplos De pessoas salvas por Cristo O carcereiro de Filipos Converteu-se na cadeia Quando Paulo e Silas Cantam ao Senhor Em Atos 16 Do versículo 25 ao 34 Aquele carcereiro se converte Em João capítulo 4 Jesus conversa com uma mulher samaritana E ela se converte A mulher hemorrágica Que tinha uma hemorragia Quando toca em Cristo Em Marcos 5 Do 25 ao 34 Foi salvo à luz do dia Então queridos Quem salva é Jesus Nenhuma dessas pessoas Que foram salvas Através da sua fé em Jesus Foram membros da congregação cristã no Brasil E o que dizer do ladrão da cruz Ele não buscou a palavra Como os ditos Cujos da congregação se referem E nem ao menos teve tempo De assistir a um culto Apesar disso ele foi salvo Conclusão Não é preciso ser batizado Na congregação cristã no Brasil Para ser salvo É necessário tornar-se Um discípulo de Jesus Atos 2 Do 41 ao 47 Se batismo salvasse Era só tomar um banho Todos estavam salvos Embora o batismo Faz parte De um rito E de um mandamento de Cristo Por si só Ele é incapaz de salvar Por que? Se a pessoa não se arrepender De verdade Não se converter E não nascer de novo Pode batizar Pode expulsar demônio Pode fazer maravilhas Que no último dia Cristo lhes dirá Apartai-vos de mim Porque eu não Vos conheço Sobre a suficiência Do caminho da salvação Fora da congregação Cristã no Brasil A Bíblia é clara Sobre a suficiência Jesus é suficiente A suficiência de Jesus Como o único caminho Para o Pai Restringir a salvação A irmandade Da congregação Cristã no Brasil É limitar o poder Salvador de Jesus E alguns gatos pingados Seria o mesmo Que tentar aprisionar A água do oceano Num coco Impossível Imagine Milhares de pessoas Genuinamente convertidas Ao Evangelho E fiéis a Deus Em outras denominações Cristãs Irem para o inferno Só porque não pertence A essa igreja Isso não cheira Farisaísmo? Depois você lê Mateus 23 Jesus fala Sobre os fariseus Tal crença Não seria cruel Obtusa Tacanha E mesquinha demais Ela põe Um cabreço Teológico Na graça de Deus A rei religioso No plano de salvação E espora Legalista Na fé Cristã Aqui tem várias Bases bíblicas Mateus 1 21 Você leia Na sua casa Mateus 1 21 1 João 5 Do verso 11 Ao 12 João Evangelho de João Capítulo 5 Verso 24 E o terceiro Capítulo Do verso 16 Ao 39 Leia aí Tire suas conclusões Sobre a salvação Pela graça E a Bíblia A Bíblia diz que A salvação É um dom de Deus E não de uma igreja Efésios 2 Do verso 8 Ao 10 Que diz que a salvação É pela graça E isto não vem de nós É dom de Deus Romano 6 Versículo 23 24 E capítulo 5 Verso 8 Que diz que O salário do pecado É a morte Mas o dom Gratuito de Deus É a vida eterna Tito Terceiro capítulo Verso 5 Se não me falo a memória Diz que a graça De Deus Se manifestou Salvando todos os homens Lucas 18 Do 9 Ao 14 João 10 Do 27 Ao 28 Atos 17 Do 30 Ao 31 Miqueias Do 7 Versículo 18 Ao 19 João Terceiro capítulo Verso 3 Ao 16 Primeiro João 1 Do verso 7 Ao 9 Hebreus Capítulo 10 Do verso 19 Ao 21 Poucas bases Para você Leia suas bases bíblicas Porque se eu for Ler todas aqui Não vai dar tempo De fazer Um estudo Resumido Sobre Essa denominação Aí vai ter que fazer Umas 4 5 partes Então Eu estou dando Suas bases Agora vai de você Se você for preguiçoso Você não vai ler nada Se você for fiel a Deus Vai dar pause Aí no seu Na sua pregação Que você está escutando Vai dar pause Para ler As bases bíblicas E tirar a sua conclusão Sobre a perda Irrecuperável Da salvação Todo mundo sabe Que a prática De certos pecados Na congregação Cristã no Brasil Pode Implicar Na perda Irrecuperável Da salvação Segundo ela A pessoa Cai da graça Quando incorre Em determinados pecados Como é o caso Do adultério Mesmo seguido De arrependimento A pessoa pode Não ser mais aceita Na igreja Ao contrário deste ensino Porém Sem endossar o erro A Bíblia Promete purificação Pelo sangue de Jesus A todos os que arrepender Se arrepender E deixar o pecado 1 João 1 Dos 7 ao 9 Veja alguns exemplos O adultério de Davi Seguido de arrependimento Salmo 32 Salmo 51 São salmos de Davi Quando ele se arrepende Do seu adultério A negação do apóstolo Pedro Seguida de restauração João 20 Versículo 21 A queda do filho pródigo Seguida pelo perdão Do pai Após seu retorno Quebrantado Em Lucas 15 Verso 11 Ao 32 E a mulher também Pega no ato de adultério Que Jesus a perdoa Então meus irmãos Afirmar-se Que um adultério A pessoa que tal coisa Cometeu Se você até foi Da coligação Está desviado Por causa dessa mentira Dizendo que você Perdeu a sua salvação É mentira de Satanás Porque Para todo pecado Existe um perdão O único pecado Que não existe perdão É a blasfêmia Contra o Espírito Santo De Deus O resto Adultério Homicídio Assalto Mentira Adultério Prostituição Homossexualismo Por mais hediondo Que seja Se houver arrependimento Genuíno Há perdão De purificação Do sangue Do Senhor Jesus de Nazaré Sobre o arrependimento Retorno do desviado Na congregação Cristã no Brasil O caso do filho pródigo Revela como o coração De Deus Se compadece Diante de um coração Quebrantado Contido Mesmo tendo Se afastado Da casa do pai Se envolvido Com as prostitutas O filho mais novo Recebeu Pleno perdão A retornar arrependido Para a casa Porém O legalismo severo Do irmão mais velho Tornou-se Tornou-o cego Em relação A misericórdia Oferecida pelo pai O caçula Não tem sido esta A atitude De muitos religiosos Colocam-se Como juízes Dos seus irmãos Talvez eles Se acham melhores Do que Deus Que é rico em perdoar Enquanto Deus Perdoa Eles julgam Quando Deus Aceita de volta Eles excluem Quando Deus salva Eles condenam Contudo Na mesma medida Que julgarem E serão julgados Isaías 1 Verso 18 Salmo 51 Verso 7 103 Versículo 3 Maquia 7 Verso 18 Ou 19 E Mateus Capítulo 7 O capítulo inteiro Fala sobre julgamento Deus é bem claro Em Isaías No capítulo 43 Verso 25 Eu mesmo sou O que apaga As tuas transgressões Por amor de mim Dos teus pecados Não me lembro mais Sobre a salvação Pelas boas obras Eu não faço boas obras Para ser salvo Eu faço boas obras Porque fui salvo Por Cristo Jesus Em sua maravilhosa graça Efésios 2 Versículo 8 Ao 10 Onde eu já disse As irmãs Que a salvação É um dom de Deus É pela graça E que fomos salvos Por Deus No versículo 10 E criados Para as boas obras Ou seja Fomos salvos Regenerados Para fazer Boas obras Para a glória Do Senhor Deus A congregação Cristã no Brasil E a Bíblia Vamos ver O que eles pensam Sobre a Bíblia Não é raro Ouvir um membro Da imandade Dizer que a comida Servida na congregação Cristã no Brasil É melhor Porque sai na hora Pois Deus fala Na boca do ancião Enquanto que a do outro É comida fria Pois seu pastor Precisa ficar estudando A Bíblia Para poder lhes falar Esta é sem dúvida Uma visão míope E equivocada Da própria Bíblia Sobre Jesus E o estudo da Bíblia A congregação Cristã no Brasil Não valoriza Nem incentiva O estudo Sistemático Da palavra de Deus Pelo contrário Dizem que o cristão Não precisa estudar A Bíblia Para testemunhar Pois na hora O Espírito Santo Falará no crente Veja porém O que Jesus diz João 5,39 Examinais as escrituras Porque julgais Ter nelas A vida eterna E são elas Que dão testemunho De mim João 5,39 Sobre Paulo O estudo da Bíblia Paulo foi um ardoroso Defensor do estudo Da Bíblia Pois ele sabia Que este é um Dos melhores Meios que temos Para conhecermos A vontade de Deus Em Primória Timóteo 4,13 Paulo diz Até que eu vá Aplica-te a leitura A exortação E ao ensino Ele diz isso Ao seu jovem Pastor Timóteo Aplica-te a leitura E aí Congregação O que vocês me diz A respeito disso Sobre o cooperador O estudo da Bíblia A Bíblia é incisiva Nesta questão Procura apresentar-te Diante de Deus Aprovado como obreiro Que não tem De que se envergonhar Que maneja bem A palavra da verdade Segundo Timóteo 2,15 Aqui vai um comentário E o acréscimo meu Maneja A Bíblia também diz Acerca dela mesma Em Efésios 6 Em Hebreus 4,12 Que ela é a espada De dois gumes Que ela é a espada Do espírito E se um soldado Vai para a guerra Naquela época antiga Com uma espada Se ele não soubesse manejá-la A mesma coisa hoje Se um soldado Vai para a guerra Com um fuzil Mas não sabe montar Não sabe carregar ele Não sabe atirar Descavá-lo O que adiantaria Ter uma arma Tão forte Uma espada Tão poderosa Nas mãos Ou um fuzil Mas não saber usá-lo Assim a maioria Dos cristãos Não só da congregação Cristã Mas de toda A igreja De toda a cristandade Tem a palavra na mão Mas não sabe manejá-la Até mesmo Obreiros e pastores E o obreiro Aprovado Aquele que maneja Bem a palavra Da verdade Que sabe Usar A Bíblia Não usar ela Para benefícios pessoais Ou para glória humana Ou para ganhar dinheiro Ou para distorção Mas usá-la como verdade Como escudo Como broquel Como pão Que alimenta a alma Como alimento E como espada Para atacar As fronteiras E as muralhas satânicas No nome de Jesus Sobre o uso De outros livros E a Bíblia Em 2 Timóteo 4,13 Paulo diz Quando vieres Traze os livros Especialmente os pergaminhos Em 2 Timóteo 4,13 Leia aí Irmão da congregação Leia aí Irmão de outras denominações 2 Timóteo 4,13 Quando vieres Traze os livros Especialmente os pergaminhos Parece que alguns São mais espirituais Que Paulo Eu acho que é Os anciãos As pessoas de lá São mais espirituais Que Paulo Não recorrem aos livros Alegando que isso É do homem São mais espirituais Que Paulo E são mais sábios Que Jesus Porque Se Jesus conhecia A palavra Eles Querem Na sua preguiça De não estudar a Bíblia Querem jogar tudo Nas costas de Deus Por isso Surgem então As heresias Que mais daqui a pouco Vamos estar vendo Muitas heresias Que eles dizem Por falta de conhecimento Bíblico Sobre o que Deus diz Em relação a sua palavra O meu povo é destruído Porque falta de conhecimento Porque tu rejeitaste O conhecimento Eu também te rejeitarei Oséias 4 Versículo 6 Conhecimento da palavra A Bíblia diz Que nós devemos conhecer A palavra Sobre o conhecimento Da Bíblia E a hermandade Enquanto Deus Aprova o conhecimento Muitos líderes Aprova Quando Deus diz Para ler a palavra Em casa Eles dizem Que não é necessário Que tipo de atitude É esta Não seria contrária a Deus Veja o que devemos fazer Com a palavra De acordo com o Senhor Ler diariamente Deuteronômio 17 19 Examinar e estudar A palavra João 5 Versículo 39 1 Timóteo 4 Do verso 13 ao 15 Atos 17 Verso 11 Devemos meditar nela Josué Capítulo 1 Verso 8 Salmo de número 1 Que diz Que o justo medita Na lei de noite Do Senhor Memorizar Gravar os versículos Da palavra Em nossas vidas Em corações E mentes Deuteronômio 11 11 18 Salmo 11 11 Verso 11 A tua palavra Se eu guardei No meu coração Para não pecar contra ti Devemos conhecer a palavra Segundo Timóteo Terceiro capítulo Do verso 15 ao 17 Primeiro Timóteo Capítulo 4 Do verso 13 ao 15 Devemos manejar bem A palavra da verdade Sobre a palavra de Deus Restita aos cultos Será que a mandada Deve buscar a palavra Somente nos cultos? Há outros lugares Onde a palavra Pode ser lida E conhecida? Sim Em casa Deuteronômio 11 19 Durante a viagem De ônibus Tem avião Carroça Charrete Ojeque Atos 8 Versículo 26 A 39 Um nuco Que estava na carruagem Lendo a palavra Filipe vai até ele E o evangeliza Ao deitar-se Levantar-se Deuteronômio 11 19 Se possível Carrega uma cópia Consigo Na empresa Escola Escritório Para ler diariamente A palavra de Deus Sobre o poder da palavra Veja Quais são os benefícios Que o estudo da palavra de Deus traz Ela traz Vida João 5 39 Libertação João 8 32 Saúde Provérbios 4 Do 20 ao 22 Cura Mateus 8 Do verso 8 Santidade João 17 Verso 17 Pai santifica-os Na tua palavra Porque ela é a verdade Mateus 8 8 É muito lindo Ele fala Diga só uma palavra Senhor E meu servo será curado Prosperidade Tudo que o justo fizer Se ele meditar Na lei do Senhor De noite Ele será próspero Palavra de Deus Tais sinais Marcos 16 20 Tais milagres Lucas 5 Do verso 5 Ou 6 Tais alegria João 15 Verso 16 O povo que não conhece A Bíblia É facilmente enganado E manipulado Por lobos Mas o que examina É nobre Atos 17 11 Diz que os bereanos Examinavam tudo Que Paulo dizia E conferiam Nas escrituras Para ver se de fato Era verdadeiro Ó que todos Os irmãos Das igrejas Hoje Fizessem isso Muitas heresias E muitos lobos Seriam desmascarados Facilmente Porque quanto mais O povo for ignorante Assim pensa o governo Assim pensa A liderança Eclesiástica Farisaica Mais fácil Será de manipulá-lo Então quanto mais Conhecimento bíblico Você tiver Vida com Deus Você jamais Vai ser manipulado Por nenhum homem Ou nenhuma religião Mas você conhecerá A palavra de Deus Terá a verdadeira Liberdade Dos filhos de Deus Agora se você não conhece Agora se você não conhece Você é uma marionete Na mão dos líderes Na mão do governo Na mão daqueles que Os manipulam Ao seu bel prazer Sobre A importância Do conhecimento bíblico A importância do conhecimento bíblico Moisés Era um homem Que era juiz Era um juiz A existência da bíblia Só foi possível Porque seus escritores Tiveram acesso Ao conhecimento Da revelação de Deus Pessoalmente Ou registrado Por outras pessoas Para escrever O evangelho de Lucas E o livro de Atos Lucas pesquisou Tudo o que se passou Com Jesus Sobre a direção Do Espírito Santo Leia aí Lucas capítulo 1 E Atos capítulo 1 Os quatro primeiros versículos E você vai ver Que ele manda uma carta Ao excelentíssimo Teófilo Para narrar Tudo o que ele Ali Aplicou-se A conhecer A examinar A investigar Para relatar Somente a verdade Moisés Era juiz Como disse os irmãos Esgas Era escriba Daniel Estudioso da corte Mateus Cobrador de impostos Um homem estudado Paulo Teólogo Filósofo E poligrota Aprendeu com Gamaliel Falava vários idiomas Conhecia a filosofia João Escritor Lucas Era médico Então homens estudados Que escreveram a palavra de Deus Esses irmãos Recorreram ao conhecimento Como uma ferramenta Para servirem a Deus Eram laboriosos No estudo da escritura Se o próprio Espírito Santo Utilizou estes escritores Para registrar A revelação de Deus Então ele mesmo Não rejeita a contribuição Que o conhecimento Pode dar ao reino de Deus Portanto o conhecimento Não substitui o Espírito Santo Ele o serve Então tudo o que você conhecer Da Bíblia Suas experiências pessoais Seu testemunho de vida O Espírito Santo Lhe usará Conforme a Bíblia Sem distorcê-la Para ser um instrumento Na mão de Deus A sua personalidade O seu ser interior Sobre o perigo Da falta de conhecimento Da Bíblia Veja o que a falta De conhecimento Faz ao povo Traz prisão Isaías 5 Verso 13 Falta de entendimento Isaías 1 Versículo Do terceiro versículo Traz destruição Oséias 4 Verso 6 Morte e a solução Provérbios Capítulo 1 Verso 20 Se a falta de conhecimento Da palavra Faz este estrago Porque os anciãos Acham Desnecessário Que a Irmandade Estude a Bíblia Quem seria O maior interessado Na falta de conhecimento Da palavra O inimigo sabe Que um povo Equipado com o esparo Do Espírito É uma ameaça A seus planos sujos Por isso É muito importante Que os anciãos Orientem o povo Na leitura E no estudo da Bíblia Pois era a palavra de Deus Se não o fizer Estarão sendo Conclusivamente Então Cúmplices Do Adversário A congregação cristã No Brasil E o batismo José Amaral Pertenceu A congregação cristã No Brasil Cerca de 60 anos Ele revela no livro A igreja do véu Igreja ou heresia Que a congregação Ensina que você Só será salvo Se converter-se Aos dogmas Da igreja Que foi batizado Ou rebatizado Por ela Esta crença Contaria expressamente A Bíblia Sagrada Sobre o batismo E a condenação Das pessoas Que estão fora Da congregação Cristã no Brasil Ensina-se que o batismo Na congregação É um critério Para a salvação De acordo com a Bíblia Porém Quem crer E for batizado Será salvo Mas quem não crer Será condenado Note Que Jesus ensina Que a pessoa Não é condenada Por não ser batizada Mas por não crer Sobre o batismo É salvação Na congregação A Bíblia mostra Que a pessoa É batizada Por ser salva Mas não é salva Por ser batizado Analise o caso Do ladrão da cruz Ele jamais teria Entrado no paraíso Se dependesse do batismo Ele foi salvo Por causa De sua conversão A Jesus Pense O que ocorre As pessoas Que se converteram Mas morreram Ou sem o batismo Onde estão agora No inferno Certamente que não Sobre o batismo Os discípulos De Jesus Disse-lhe Jesus Portanto Ide e fazeis Discípulos De todas as nações Batizando-as Discípulos Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Jesus ensinou Batizar discípulos E não qualquer um Em qualquer estado Se você mergulhar Uma cobra Ao sair da água Ela continuará Uma serpente Foi assim Que João designou Aqueles que foram O batismo Sem arrependimento Ele os chamou De cobras venenosas Não se batiza criaturas Mas filhos Não é só a água Não é só a água Do batismo que conta Mas quem se batiza Ao ser batizada A pessoa deve ser Uma nova criatura Em Cristo Do contrário Ela perecerá Como Com água e tudo Lucas 3 Versículo Terceiro versículo Sobre o batismo Nas demais igrejas cristãs O pesquisador E conferencista internacional Alessandro Hortense Lista Quinta igrejas referidas Em Atos E Apocalipse Veja A igreja em Jerusalém Igreja em Judé Igreja em Samaria Igreja em Gaza Em Azoto Em Cesaré Em Damasco Em Lídia Em Saroma Em Jope Em Antioquia Em Chipre Em Antioquia Em Apicídia Em Cone Em Liste Em Derbe Síria Em Silícia Filipe Igreja em Tessalônica Em Berê Em Atenas Corinto Em Épes Em Macedônia Em Grécia Na Ásia Em Épes Em Esmina Pérgamo Teatira Sardes Filha Délfia E Laodiceia Igreja em Roma Se a congregação Afirmar que os crentes Dessas igrejas Precisavam ter sido Rebatizados Então teremos que rasgar O livro de Atos E Apocalipse Se porém os anciãos Concordaram com a Bíblia Do contrário Seriam hereges E apóstatas E disserem Que o batismo Feito por elas Valeu Então Há salvação Fora da congregação Outro absurdo Que eles fazem É rebatizar as pessoas Por exemplo Se eu me batizo Na Assembleia Na Universal Na Deus Amor Qualquer denominação Se eu for pra lá Eu tenho que batizar de novo Uma heresia de onda Há uma só fé Um só Deus E um só batismo Diz a Bíblia E outro mais É É o que eles estão Querendo afirmar Que os batismos Das outras igrejas Não valeram Porque lá não há salvação A não ser Em suas próprias Denominações Sobre o rebatismo Dos cristãos Na Bíblia A irmandade Só saúda Com a paz De Deus E só considera Irmãos Rebatizados Na congregação Já o apóstolo Paulo Provavelmente Não faria Parte desta igreja O carcereiro De Filipe E a família Lídia E família Não foram batizados Na congregação Cristã No Brasil Eles foram batizados Numa igreja Em formação Na cidade de Filipe Apesar disso Paulo saúda em Cristo E o chama De irmãos e santos Conclusão Se o apóstolo Ensina a validar Do batismo Realizado em outras Igrejas cristãs O rebatismo Feito na congregação É contraditório Antibíblico Desnecessário E inócuo Sobre a forma Do batismo Na congregação Jesus ensinou Que devemos ser batizados Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Apesar disso A congregação cristã Ensina a prática De um batismo Criado pelo Unitarismo Modernista Defende que o batismo Deve ser feito Em nome do Senhor Jesus Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Esta forma batismal É uma redundância absurda Parece que os anciãos Os cooperadores E diáconos E o restante da irmandade Ainda não sabem Que Jesus E o Filho São a mesma pessoa Isso explicaria Então as contradições Do ensino Dessa igreja Ora A menção do Filho Em Mateus 28 19 Obviamente Refere-se a Jesus Criar polêmica Por causa disso Quanto a tanta coisa Importante É o mesmo Que coar mosquito E engolir camelo Ou será elefante Igual os países Ficam nas coisinhas mínimas Porque o batismo Das outras igrejas Não valeram Porque foi em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Na minha Congregação É em nome do Senhor Jesus Então Na minha é válido Nas outras é inválido Não conhece Bíblia Mateus 28 19 Jesus manda batizar Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Então eles querem Coar mosquito E estão engolindo elefante Então pior que os fariseus Sobre o batismo feito Em nome de Jesus A congregação cristã no Brasil Fundamenta a prática do batismo Em Atos 2 Dos 37 ao 40 Na afirmação de Pedro Sejam batizados Em nome de Jesus Cristo A congregação cristã no Brasil E a salvação Pedro porém Estava apenas respondendo A pergunta de seus ouvintes Sobre a necessidade De receberem a Jesus Cristo Como seu salvador Não é preciso muita inteligência Para ver que ele Não estava batizando ninguém Ele apenas anunciava A necessidade do batismo Por isso a sua afirmação Sobre o batismo Novo sepultamento Novo nascimento É regeneração Transformação 1 Pedro 1 23 2 Coríntios 5 17 Que está escrito É nova criatura O batismo É o símbolo Do sepultamento Colossenses 2 12 E é o batismo De profissão de fé Atos 8 Versículo 36 A 88 Sobre a Bíblia E o significado Do novo nascimento De acordo com a Bíblia O novo nascimento Significa a regeneração Que transforma O homem da criatura Em filho de Deus João capítulo 1 Versículo 12 Já o batismo É a representação Simbólica deste milagre Colossenses 2 12 A Bíblia é clara Quando fala Do novo nascimento É o nascimento De natureza espiritual Ezequiel 36 Verso 26 Procede de Deus João 1 Verso 13 Vem de cima João 3 Capítulo Verso 32 Colossenses 3 Capítulo Verso 3 Produz nova criatura Segundo a Coríntios 5 17 É necessária a salvação Tito Terceiro capítulo Verso 5 Tiago 1 Verso 18 Primeira Pedro 1 Verso 3 Ocorre mediante A palavra de Deus Primeira Pedro 1 Verso 23 Primeira João 2 Verso 29 O terceiro Verso 9 E o quarto Verso 7 De primeira João Também Ele é obtido Pela fé O novo nascimento Primeira João Capítulo 5 Verso 1 Sobre o batismo De incrédulos Na congregação Seria possível Batizar aqueles Que nunca conheceram Evangelho E nunca tiveram Noções Do Senhorio de Cristo Sendo cheios De vícios E pecados Sem discernir O certo E o errado Segundo observa José Amaral Por causa desta prática A maioria das pessoas Que se batizam Na congregação Não permanece ali A Bíblia mostra A necessidade Da regeneração Sobre o poder Da palavra Muitos são levados Às águas De qualquer jeito Inclusive Embriagados Este não é O batismo Bíblico A congregação Cristã E a pregação Pública Do Evangelho Para a congregação Cristã No Brasil A pregação Do Evangelho Fora dos cultos Da igreja É contária A Bíblia Graças a Deus John Wesley Paulo E todos os Grandes pregadores Não eram dela Senão Estaremos perdidos Não são aceitos Não são aceitos cultos Em praças Em lugares públicos E até mesmo E até mesmo em casas Outros crentes Por isso Tornaram-se conhecidos Como pescadores De aquário Alheio Sendo conhecidos Sendo denominados De proselitistas Gostam de agir No terreiro Do vizinho Quando percebe O novo convertido Na área Agem como a repousa Quando vê o ovo Faz de tudo Para roubá-lo Para o seu covil Ironicamente Apesar de defender Sua doutrina Com unhas e dentes Ela parece Ter se desviado Do seu próprio fundador Sobre os profetas É pregação A Bíblia Sagrada Revela Que os profetas Pregaram Ousadamente Em diversos lugares Jonas pregou Nas ruas Da cidade de Níneve Elias pregou No Monte Carmelo Isaías pregou No palácio Do rei Ezequias Ezequiel Pregou Num vale De ossos secos Amoz Pregou No campo João Batista Pregou No deserto E é só vocês Estudarem A vida desses homens Na Bíblia Vocês vão Ver Isso Conclusivamente Nenhum desses profetas Seriam membros Da congregação Cristã E provavelmente Nem Jesus Pois ele Foi ele Que mais pregou Fora do tempo Marcos 16 Versículo 15 Os grandes líderes Da Bíblia Foram pregadores Ao ar livre Moisés pregou No deserto Nos montes Josué Pregou Em frente Da batalha Esdras Pregou Na praça Samuel Pregou A céu Aberto Então os membros Da congregação São maiores Que Moisés Josué E Samuel De acordo Com seus ensinos Dá-nos Entender isso Será que Jesus A prova A doutrina Dois Jesus Jesus Pregava Nas ruas Nas praças Nos montes Nas casas Nas margens Do rio Na praia Pregava No barco E as bases Bíblicas São diversas Vamos dar algumas Aqui só sobre Jesus Jesus pregava Nas ruas Lucas 13 Versículo 2 Nas praças Marcos 1 15 Nos montes Mateus 8 Versículo 6 Nas casas Mateus 9 Do verso 9 Ao 3 As margens Do rio Lucas 14 Versículo 5 Mateus 19 Na praia João 6 Versículo 1 Ao 14 Mateus 14 Do verso 3 Ao 21 Jesus pregava No barco Lucas 5 Do verso 1 Ao 11 Se pensa Agora você pense Se a congregação Ensina Que uma doutrina E a Bíblia Prova que Jesus A quebrou Descaradamente O que se conclui Daí Se ele fez O contrário Do que ela diz Será que essa doutrina Tem origem nele Obviamente que não Então se ele a quebrou Tal doutrina Não é dele Se não é dele De quem será Do homem Ou será do diabo Sobre a congregação E os apóstolos E a pregação A Bíblia responde E eles tendo partido Pregaram por todas as partes Cooperando com eles O Senhor Confirmando a palavra Com os sinais Que se seguiram Marcos 16 Verso 20 E de por todo mundo Pregar o Evangelho A toda criatura Marcos 16 Verso 15 Ele jamais falou Ir de as igrejas Mas ir de por todo mundo Então devemos pregar Paulo pregava Ao ar livre Em atos 21 Do 40 ao 22 Nas praças Em universidades Atos 17 Verso 17 A 24 21 A margem Do rios Atos 16 Verso 13 Na cadeia Atos 16 Verso 24 Verso 22 Em navios Atos 27 Verso 7 O que Paulo diria Da congregação cristã Se soubesse que ela é contra Esse tipo de pregação Você frequentaria uma igreja Que está contra O grande apóstolo E critica Este ensino bíblico Não Nem eu Sobre a pregação E a igreja verdadeira Homens que marcaram Poderosamente A história da igreja cristã Como Savonarola John Huss Martinho Lutero Zubimbril John Wyckford John Wyckford John Wesley William Tim Daly George Wightfield Hudson Taylor William Cary Charles Finney David Briner Pregaram fora da igreja Mesmo antes De a congregação existir Se ela veio depois Quem Estaria errado Em relação a pregação Eles ou ela Sobre a obediência A santa doutrina Se a irmandade Defenda a doutrina A todo custo Ainda falta lhes obedecer Segundo Timóteo 4.2 Que diz Pregues a tempo E a fora De tempo A congregação cristã No Brasil É o dízimo Como Sarna Em cachorro magro Muitos se apegam A questão do dízimo Para fazer polêmica A Bíblia é clara Sobre este assunto A Bíblia diz Em Gênesis 14.12.18 Que Abraão Deu o dízimo A Melquisedeque O dízimo Antes da lei Porque ainda não existia A lei Assim também Como Jacó O dízimo Na época de Moisés Foi dado na lei Também Que já era praticado Pelos patriarcas O dízimo Em Malaquias 3.8 Diz que o homem Rouba a Deus Dos dízimos E nas ofertas Alçadas O dízimo É para a manutenção Da casa do Senhor Em Malaquias Terceiro capítulo Do verso 8 Até o verso 14 Me fala a memória O dízimo No novo testamento Que É um ato de consagração Em Hebreus 7.4 Lemos Considere a grandeza Deste homem Até mesmo O patriarca Abraão Ele deu o dízimo Dos despojos Sobre o dízimo E Jesus Jesus falou Para não omitirmos o dízimo Daz o dízimo Da hortelã Do coende Do cominho Mas negligenciais O mais importante Da lei A justiça A misericórdia A fé Deveis porém Fazer estas coisas Sem omitir aquelas Mateus No vigésimo terceiro capítulo Verso 23 Porque os anciãos Não ensinam esse texto Sobre o dízimo Do novo testamento As ofertas Não excluem Os dízimos Sobre a fidelidade De Deus Leia outras passagens Sobre a oferta E sobre a fidelidade De Deus Nos dízimos E nas ofertas Êxodo 23 15 27 20 Ezequiel 20 40 45 17 2 Crônicas 29 31 Salmos 66 Verso 15 Marcos 12 Verso 41 Conclusivamente Dar o dízimo É bíblico Sua prática Encontra As cidades da lei Na lei Nos profetas E no novo testamento Sendo recomendado Por Jesus A congregação Cristiana no Brasil E os pastores Evangélicos Para a congregação Cristiana no Brasil Não existem pastores Alega que Jesus É o único pastor Critica severamente Menospreza os pastores Evangélicos Contudo ao ser Confrontada Revela sua Vergonhosa falta De conhecimento A bíblia sagrada Sobre Jesus Sobre Jesus E os pastores Evangélicos Para a congregação Cristiana no Brasil Não existem pastores Só porque Jesus Declarou que é o bom Pastor Em João 10 14 Neste caso Também não poderia haver Advogado Conselheiro Filho Príncipe Rei Mestre Já que a bíblia Também lhe atribui Tais títulos Este argumento É tosco e infundado Baseia-se numa visão Descabida da bíblia Retalham o texto E mutiram a verdade Para fins próprios Sobre a figura do pastor Usada por Jesus Todo mundo sabe Que Jesus Ao referir-se como pastor Obviamente está usando Uma linguagem figurada Não literal Ele também disse Que a porta E nem por isso Tem fechadura Refere-se a si mesmo Como luz Pão, videira Etc Trata-se apenas De uma comparação Que não pode ser Interpretada Ao pé da letra É claro Sobre o uso Da linguagem figurada Na bíblia É o que nós observamos Aí A bíblia Ela tem várias Linguagens figuradas E interpretá-las Ao pé da letra Às vezes Pode trazer heresias E de ondas Efésios 4 Versículo 10 E 11 diz Ele mesmo deu uns Para apóstolos Outros para profetas Outros para evangelistas Outros para pastores E doutores A mesma bíblia A mesma bíblia Que fala de diácono Cooperador Fala de pastores Sobre a importância Do pastor Lembrai-vos Dos vossos pastores Que vos falaram A palavra de Deus Atentando Para o êxito Da sua carreira Imitai-lhes a fé Hebreus 13 Verso 7 Hebreus 13 Verso 17 Obedecei a vossos pastores E submetei-vos a eles Eles veram por vossas almas Como quem há de prestar contas Obedecei-lhes Para que o façam Com alegria E não gemendo E por isso Não vos seria útil Sobre a autoridade Do pastor João Jeremias 3 Verso 15 Dar-vos-ei pastores Segundo meu coração Que vos apacente Com conhecimento E com inteligência Levantarei sobre elas Pastores Que as apacente E nunca mais temerão Nem se assombrarão Nenhuma delas Faltará Diz o Senhor Será que os anciãos Desconhecem Esta parte da bíblia Se Deus mesmo Disse que é ele Quem proveu os pastores Afirmar que eles não existem Ao mesmo que chamá-lo De mentiroso Afinal De que lado é melhor estar Com Deus ou contra ele Eu estou com ele E vocês O apóstolo Paulo Recebe Salário Recebeu salário De certas igrejas Veja o que ele mesmo diz Segundo a Coríntios 11 Verso 8 Diz assim Outras igrejas Despojei Recebendo delas salários Para vos servir Quem se dedica A obra É digno Do seu salário 1 Timóteo 5 18 Paulo ensinou A igreja A sustentar os obreiros 1 Coríntios 9 Verso 4 Verso 14 O mesmo apóstolo Paulo divertiu O pastor Timóteo A não cuidar De negócios terrenos Com o fim De sustentar-se Mas dedicar-se Somente A pregação Do evangelho Segundo a Timóteo 2 Pedro disse Pedro disse Pedro disse que a ocupação Dele e seus companheiros De ministério Eram a oração E a palavra Pregação Pregação Atos 6 4 Simão e André Abandonaram a profissão Que exerciam Para se dedicarem Unicamente ao ministério Da palavra Marcos 1 18 Os apóstolos E Jesus Viviam de ofertas Que recebiam Em João 12 6 Lemos que havia Uma bolsa Para receber As ofertas A congregação Porém Defende Que o pastor Obreiro Que recebe Salário É mercenário Paulo teria sido Mercenário Jamais A respeito Do salário Vemos aí As passagens Que acabei De dizer Os irmãos Que São sustentados Finalmente A Bíblia Refere-se Diversas vezes Ao povo De Deus Como rebanho Pense Quem cuida Do rebanho É o que? Pastor Eu acho Que ainda é pastor Só se mudou E não me informaram E Jesus Disse a Pedro Em João 20 1 Pedro Apacenta Minhas ovelhas Se tu me amas Então Vemos aí Um equívoco A congregação Cristã No Brasil Oração Essa é interessante Irmãos Os membros Da congregação Cristã No Brasil Só olham De joelhos E condenam As outras igrejas Por não serem Como ela Esta é Sem sobre de dúvida Uma doutrina estranha Pois a Bíblia Tem uma farta Relação De orações Feitas por pessoas Em pé Deitadas De cócoras Na rua No sabalho Em covas Na beira de rios Em posturas Lugares E ocasiões Diferentes Jesus contou Sobre o publicano Que orou Em pé E desceu Justificado Para casa Lucas 18 Versículo 3 A 14 Jesus orou Diante do túmulo De Lázaro João 11 41 44 Jesus orou Pendurado na cruz João 23 Verso 45 O cego Atos 16 Verso 25 Paulo orava A beira de rios Atos 16 13 Paulo recomenda A oração Antes das refeições 1 Timóteo 4 Versículo 4 Pessoas que oram No hospital Deitadas O próprio rei Ezequias Orou Deitado Com a cara Para a parede Pedindo a Deus A restauração De sua vida Concluímos Que a irmandade Conhece muito pouco Sobre a oração Na bíblia De acordo Com a escritura Sagrada Você pode orar Em várias posições Curvado Gênesis 24 26 Como O rosto Em terra Números 20 Verso 6 Em pé 1 Reis 8 22 Marcos 11 25 Então a oração Bíblia diz Que devemos Orar sem cessar Em 1 Tessalonicenses 5 17 E ninguém fica de joelho 24 horas por dia Você está trabalhando Você está deitado Acordado De joelho Andando Indo para a igreja Indo para o trabalho Trabalhando Estando em casa Orando em pensamento Orando em palavras audíveis Clamando Intercedendo Devemos orar Sempre A congregação Cristã No Brasil E o testemunho De seus membros Sobre o uso Da bebida alcoólica O problema Da bebida É tão sério Em alguns casos Que muitos Denominam A igreja Da congregação Cristã Do barril A Bíblia diz Falou também O senhor Arão Dizendo Não beberéis Vinho Nem bebida Forte Nem tu Nem teus Filhos Contigo Estatuto Perpétuo Será isto Pela vossas Gerações Não somente Para fazer Separação Entre o santo E profano Entre o mundo E o limpo Levítico 10 Verso 8 A Bíblia diz Que somos A nação De reis E sacerdotes Então lemos Que para sacerdotes E reis Não é próprio Beber bebida forte Pois em provérbios Também diz Sobre o rei Lemuel Capítulo 31 Que não é próprio Do rei Beber Bebida forte Nem desejar o vinho Sobre a armadilha Da bebida Acautelai-os Por vós mesmos Para que não aconteça Que os vossos corações Se sobrecarreguem De glutonaria De embriaguez Dos cuidados Da vida E aquele dia Os pegue de surpresa Como uma armadilha Fique alerta Sobre a armadilha Da bebida Pois ali eles bebem Provérbios 23 Verso 20 Diz Não esteja Entre os beberões De vinho Provérbios 23 Verso 29 A 33 Fala sobre As bebidas Para quem são os ais Para quem os pesares Para quem as pelejas Para quem as queixas Para quem as feridas Sem causa Para quem os olhos vermelhos Para os que se demoram Perto do vinho Para os que andam Buscando bebida misturada Não olhe para o vinho Quando se mostra vermelho Quando resplandece no copo E se escoa suavemente No seu fim Morderá como a cobra E como o basilisco Picará Os teus olhos Verão coisas estranhas E o teu coração Falará Perversidades Então As bebedices São obras da carne Galatas 5 21 Em Efésios Paulo diz Não vos embriagueis Com o vinho Que a contenda Mas enchei-vos Do Espírito Santo E há dezenas de passagens Bíblicas Para nós Tomarmos Cuidado Com a bebida Tomarmos Cuidado A congregação Cristã No Brasil É a posição Da mulher Na igreja Sobre a Contradição Da congregação Cristã Em relação Ao que a Bíblia Diz sobre a mulher O máximo O máximo que a mulher Pode fazer No culto Desta igreja É ficar calada A não ser Quando dá testemunho No microfone Segundo a Bíblia Porém Além do homem A mulher Também pode ser Um canal Poderoso Nas mãos Do Santo Espírito Ora Se Deus Mesmo Que a criou Considera Um grande Instrumento Porque a igreja Quer colocá-la Numa camisa De força Espiritual Veja o que Deus pensa Nos últimos dias Diz o Senhor Do meu espírito Derramarei Sobre toda a carne Vossos filhos E vossas filhas Profetizarão Vossos jovens Terão visões Vossos velhos Soarão sonhos E também Do meu espírito Derramarei Sobre os meus servos E as minhas servas Naquele dia Profetizarão Atos 2 17 ao 18 Sobre o papel Da mulher Na obra de Deus As mulheres Segundo Paulo No mínimo As mulheres Deveriam atuar No ensino As mulheres Poderão ensinar As mulheres Novas A amarem Seus maridos E filhos A serem sensatas Honestas Boas donas De casa Bondosas Submissas A seus maridos Para que a palavra De Deus Não seja Brasfemada Tito Terceiro capítulo Do verso 3 ao 5 Não obstante Os legalistas Usam textos Fora do contexto Temam Uma visão Preconceituosa E tosca Das mulheres Deus As capacita E eles As desqualificam Eles impedem De serem úteis No reino É engraçado Nem a Bíblia Que é tão amiga Tem a stedeia Arcaica Da mulher A não ser Que esses religiosos Sejam mais velhos Do que Ela Sobre a importância Da mulher Na Bíblia Débora atuou Como juiz Sobre o povo De Deus Raab Tornou-se Parte Da linhagem Do Messias Após agir Estrategicamente Na conquista De Jericó Esther Salvou Israel De ser dizimada De uma conspiração Ana foi profetisa Várias mulheres Auxiliaram Jesus Em seu ministério Diversas mulheres Deram suporte Ao ministério De Paulo As primeiras testemunhas Da resuelição Foram mulheres A mulher samaritana Impactou sua cidade Com seu testemunho Filipe tinha Quatro filhas Profetisas Dentro da igreja Atos 21 Versículo 9 Se elas fossem Membras Da congregação Como ministrariam Este dom maravilhoso Priscila abrigava Uma igreja Em sua casa E auxiliou Com eficiência No pastorio Do rebanho Atos 18 Versículo 28 Sobre a posição Da mulher Diante de Deus A mulher foi A última criação De Deus Na verdade Deus não fez Distinção Entre homem e mulher Não a judeu Nem grego Escravo Nem livre Nem homem Nem mulher Pois todos São um Em Cristo Jesus Sobre a postura Da mulher Na igreja A congregação Baseia a sua doutrina Em 1 Coríntios 14 34 1 Timóteo 2 Do 11 ao 12 Note que Essas passagens Estatam de uma Recomendação pessoal Do próprio Paulo Por causa Do contexto local Essa postura Estava ligada A aquela cultura Que ainda estava Sendo trabalhada Pelos valores Do evangelho Por isso Que em outros lugares Paulo menciona A importância De mulheres Como Tifênato Posa No trabalho Do Senhor Finalmente Ele utiliza Do ministério Das mulheres Mais do que Outro apóstolo Qualquer Atos 18 Verso 2 ao 18 Romanos 16 Versículo 1 A congregação cristã No Brasil Usos e costumes A congregação cristã No Brasil Publicou recentemente A segunda tiragem De 300 mil cópias Do livro Dos membros Esta publicação É um ensino E um resumo Da convenção Realizada em fevereiro De 1936 Das reuniões De ensinamentos Feitas em março De 1948 Os pontos E costumes Que a diferenciam Das demais igrejas cristãs Uma análise Destes pontos À luz da Bíblia Mostra que Porque ela é considerada Um movimento Contraditório Os membros Da congregação Cristã no Brasil Se saúdam Com ósculo santo Beijo facial Homem com Homem Mulher com Mulher Note bem Não confunda Ósculo com Óculos Não há Nenhum problema Nesta saudação Entretanto A hermandade Só se sauda Entre si Ignorando os demais Crentes Quando a palavra De Deus Diz Saudai-vos Uns aos outros Com ósculo santo Todas as igrejas De Cristo Vos saúdam Paulo explica Que Romanos 16 Paulo explica Que a saudação Cristã Deve ser Estendida A todas as igrejas De Cristo No contrário Temos aqui Uma prática Encharcada De orgulho Exclusivista E preconceituosa O ósculo santo Então Portanto Era para ser Todos os irmãos Sobre a paz De Deus Eles dizem Que a paz Do Senhor É errado Porque existem Vários senhores Deus também Não existe Vários deuses Então Não há Nenhuma diferença Entre eu saudar A paz do Senhor Ou a paz De Deus Porque a Bíblia Nos dá liberdade Para os cristãos Se saudarem De diversas maneiras Paz seja Convosco Em João 20 19 21 Graça e paz Romanos 1 7 A paz do Senhor Romanos 1 7 1 Coríntios 1 Versículo 3 Inclui a expressão Paz da parte Do Senhor Sobre o casamento Não são permitidos Cerimônias de casamento Na igreja Essa prática Na congregação Cristã No Brasil Não possui Sustentação Bíblica O mais esquisito É que em alguns casos Serve-se bebida Ao som de músicas mundanas José Amaral comenta Que nem mesmo Se faz orações Como ato de agradecimento Se a Bíblia tem a família Na mais alta honra Sendo criada Pelo próprio Deus O homem deve unir-se A sua esposa Diante do Criador É bom lembrar Que o primeiro milagre De Jesus Foi feito Num casamento Sobre a apresentação De recém-nascidos Além de não celebrar O casamento Na igreja Não consagra Os recém-nascidos Diante de Deus Em oração Se Jesus Foi apresentado No templo Lucas 1 Versículo 59 E capítulo 2 Versículo 21 24 O que eu faria Diferente com os meus filhos Evidentemente Devemos apresentar Nossos filhos a Deus Ou eles são melhores Que Jesus Eles são heranças De Deus Nosso papel É guiá-los No caminho Que devem seguir Provérbios 22 Verso 6 A congregação cristã No Brasil E os anciãos E os ministérios Sobre a existência Dos ministérios Atos 4 Verso 10 Alteza Nós lemos Sobre a diversidade Dos ministérios Que Deus dá O ancião A palavra de Deus Nunca menciona Que uma pessoa Deve ocupar A liderança Só por ser mais velha O caso de Timóteo Prova que a idade Não é critério Usado por Deus Para escolher Seus líderes Ele não era ancião Contudo indicado Por Paulo Ocupou uma grande Liderança Na igreja primitiva Confira 1 Timóteo 4 2 Ninguém despreze A tua juventude Vocidade Mas seja Exemplo dos fiéis Na palavra No tato No amor No espírito E na pureza Então Ancião Significam pessoas velhas Só que na Bíblia Existem vários jovens Líderes Timóteo José Gideão Davi Daniel E seus amigos Jeremias Ser jovem Não é Pecado Ser jovem Não é errado Então devemos Analisar Muito O que é ensinado Nessa igreja Nessa Denominação Congregação Cristã No Brasil A congregação Cristã No Brasil O véu E o cabelo Uma das principais Diferenças E conflitos Na congregação Cristã No Brasil Com as demais Igrejas Evangelicas Está no uso Do véu E do cabelo Da mulher Uma simples Análise Da Bíblia Desfaz Este mal Entendido Sobre a prática Da oração Elucida Essa questão Que tem confundido Tantas mulheres Sinceras Na fé Sobre a oração E o véu O resumo Da convenção Da congregação Cristã Diz Sempre que a mulher Orar ou profetizar Deve estar com a cabeça Coberta Observe que esta ordenança Restinge a oração Das mulheres Ao uso do véu Há porém situações Que o uso do véu Torna-se muito complicado Por exemplo A Bíblia diz Orar em todo tempo Com toda oração E súplica Efésios 5,18 Como a irmã Usaria o véu Para seguir Essa direção Da palavra de Deus O que fazer Para orar Numa emergência Num parto difícil Num hospital No avião Na fila Do banco de século Se a mulher Estiver debaixo Do chuveiro Não pode orar Como agir Se a natureza Destes acontecimentos Não permite O uso do véu A mulher Deixa de orar Absolutamente O endosso Da oração É o nome precioso De Jesus E não o véu Sobre a oração Sem o véu Até o momento Que Paulo menciona O uso do véu Na igreja de Corinto Não há Na escritura Registro Desta orientação Sendo assim As mulheres Que viveram Antes de Paulo Fizeram suas súplicas Para Deus Sem o conhecimento Desta prática Não foram ouvidos Pelo Senhor E quantas são As mulheres De Deus Que não pertence A congregação Cristã De onde vem As respostas Que elas recebem Do diabo Para muitos Elas estariam Perdendo seu tempo Ao orar Seu véu Contrariando Esses pensamentos A Bíblia Sagrada Socia as beijas Que recebemos Pelas orações A misericórdia E a preciosa Graça Do Filho De Deus Aliadas A sinceridade Do coração Nada mais Sem Jesus A oração Fica Engastalhada No véu 1 Coríntios 11 2 Paulo Inclui o uso Do véu Na tradição Precente E não Em doutrina Ele diz Nesse texto Eu os elogio Por se lembrarem De mim Em tudo E por se apegarem Às tradições Exatamente Como eu as transmiti A você A tradição Envolve Usos e costumes Apesar de boa Lembre-se De que O zero Indevido Pela tradição Pode anular A palavra De Deus Veja Mateus 15 Verso 3 E também Marcos 7 Verso 13 Diz Assim vocês Anulam a palavra De Deus Por meio Da tradição E fazem Muitas coisas Como estas Jesus disse Aos fariseus Adotido Está relacionado Aos fundamentos Da fé cristã Diz respeito Aquilo que cremos Sobre a salvação Soteriologia Cristologia Natureza de Cristo Natureza Inspiracional Da Bíblia Divindade A pessoa Do Espírito Santo A escatologia Doutrina Das últimas Coisas Essas doutrinas São chamadas De fundamento Dos apóstolos A doutrina Eterna E mutável Os costumes Porém São transitórios Mudam Sobre Sobre O uso Do véu Na igreja local Como o uso Do véu Do tatágua Deu uma orientação De Paulo As mulheres De Corinto Ele diz Julgai-se Vós mesmos No original Grego Versículo 14 Parte B Em 1 Coríntios 11 Diz Pois o cabelo Lhe foi dado Em lugar de véu Será que esse texto Precisa ser explicado O cabelo É o véu Natural Da mulher Sobre a situação Espiritual Da igreja De Corinto Gordon Fee E Douglas Stuart Explicam Que pelos padrões Antigos A cidade De Corinto Era cosmopolita Rica Patrona Das artes Religiosas Pelo menos 26 templos E santuários E bem conhecida Pela sua sensualidade Essa cidade Era uma espécie De mistura De aparecidas Do norte São Paulo E Rio de Janeiro Reunidas Num só lugar Havia na cidade Um templo Elegido A deusa Grega Afrodite Que possuía Cerca de mil Prostitutas Cultuais Carecas Para lá Fluia gente No mundo todo Tudo isso Necessariamente Tem de ser Conservado Em mente Enquanto você Lê o capítulo Quando Paulo Fala do véu Ao plantar A igreja Paulo encontrou Ali um povo Cheio de imoralidade E idolatria A prostituição Era uma prática Comum Incentivada Pela constante Presença De marinheiros Alimentada Pelo aspecto Religioso Por isso Que Paulo Instruiu as mulheres Da igreja A cobrirem A cabeça As novas Convertidas Em Corinto Quando vinham Para a igreja Frequentemente Em sua maioria Saíam Do culto Relacionado Afrodite As sacerdotisas Dessa deusa Além de serem Prostitutas Tinha suas cabeças Rapadas Devido a forte Influência Desse paganismo Na cultura Local As mulheres Recém-convertidas Paulo mantinha Mantinha o cabelo Bem curto Isso explica A orientação De Paulo Para que as mulheres Se cobrissem Quando alguém Viu uma mulher Cristã Com cabelo Tosqueado Rapado Associava Ao culto Pagão O cabelo Crescido Ou vel Neste caso Foi uma saída Encontrada por Paulo Para distinguí-las Das demais A Bíblia cita Os casos De práticas Que não perduraram Na igreja Veja Sobrevido De missionários Ao campo Brosgel cita Que Jesus Designou Os apóstolos Para pregar o evangelho Excluindo-os Para irem sem dinheiro Jesus os enviou As ovelhas De Israel Os judeus Consideravam Uma honra Receber Viajantes Em casa Provedo-lhes O necessário Na viagem Preocupar-se Com dinheiro Então seria Desnecessário Em Lucas 22 36 Porém Jesus dá Uma nova direção Em atos A provas De que esta Orientação Não foi norma Para a obra Missionária Consistiu Num comando Dado Aquelas incursões Missionárias Sem se aplicar A demais A prova disso É que Paulo Aceitou dinheiro Das igrejas Para suas viagens Missionárias Teria ele Desobedecido Ao Senhor Jesus Evidentemente Que não Do mesmo modo O uso do véu Foi dado Especificamente A igreja de Corinto Por causa Da cultura pagã Daquela cidade Em Esta direção Não se aplica A igreja de hoje Sobre o casamento Na época de Paulo O pai decidia Com exclusividade Se sua filha Deveria ou não Casar Ela não tinha direito Nenhum Neste particular Por esse motivo Paulo aconselhava Quem casa A sua filha Virgem Faz bem Quem não casa Faz melhor Em 1 Coríntios Por que os pais cristãos De hoje Não seguem Esta orientação Eles estariam Pecando Por divergir Do conselho De Paulo Incentivando Suas filhas A se casarem Negativo Os tempos E os costumes Mudaram Neste sentido Consequentemente Este conselho De Paulo Perdeu Seu significado Social O mesmo Se deu Com o véu Uma prática Caduca O uso do véu Foi inserido Dentro de uma necessidade Específica Sua preocupação Era preservar A honra Das irmãs Da igreja De Corinto Além de ensinar Sobre a relação Da mulher Com seu marido Por isso Não encontramos Esta tradição Em nenhuma outra Igreja da época Não havia necessidade Com a extinção De Corinto O véu caiu Em desuso Caducou Essa prática Caduca Voltou a ser usada Pela igreja católica Apenas é mantida No Oriente Que está em 1 Coríntios 11 Do verso 3 ao 16 Fala sobre O véu A interpretação coerente Desse texto De 1 Coríntios 11 Não se pode isolar Um texto do contexto Senão ele vira pretexto Ele precisa ser entendido A luz Dos versículos Que o antecedem Ou lhes dão sequência Observe que Paulo Está tratando aqui De um assunto Que associa O uso de véu Naquela igreja A posição da mulher Diante do seu marido Visto que a cabeça Descoberta nos cultos Na cidade Lembrava A prostituição Cerimonial Do tempo De Afrodite Isso desonra Portanto O marido Aqui o véu É apenas um sinal De autoridade Moral e ético Nada mais Paulo segue dizendo Que o homem É a cabeça da mulher Segue-se Pois o apóstolo Fala das relações Entre homem e mulher Ou mais precisamente Entre esposa e esposa Quanto a mulher Se descobria Isto é Vergonhoso Diante dos homens Não diante de Deus Observe a frecha No texto acima O próprio texto Diz isto A mulher Sem véu Desonra Sua própria cabeça Isto é Seu próprio esposo Ponto final Concluímos Com sete razões Para não Seusar o véu Nos dias de hoje O uso do véu É uma questão cultural Que caducou com o tempo A instrução de Paulo Dizia a respeito As irmãs da igreja De Corinto Apenas Não sendo verificado Seu uso Nas demais igrejas Do longo testamento As orações São respondidas Por causa de Jesus E não por causa do véu Afirmar o contrário É tornar insuficiente A obra de Jesus O cabelo Foi dado Em lugar do véu Paulo diz Que o cabelo É a glória da mulher Portanto Ela não deve Tosquiá-la Essa missão Que lembra O que se faz Colveira Não é o mesmo Que rapar a cabeça Mas cortá-la bem curto Sendo assim A mulher cristã Deve evitar Cortes Que retirem a glória Que lhe foi entregue Naturalmente por Deus O uso do véu Distinguir a mulher cristã Daquela cidade Das demais Sem Cristo O véu Estava ligado A posição da mulher Diante do seu marido E da sociedade E do seu tempo Por fim Como Paulo Não temos o costume De criar contendo Envolvendo assuntos Como este Não é de grande relevância A fé O legalismo Religioso É mortal A igreja Ele casca Impiedosamente A capacidade De recebermos O amor de Deus E nos confia Em formas religiosas Frias e vazias Torna-nos Arrogantes E estéreos Faxiosos Ele põe o peso Sobrecarregado Das regras Nas costas De quem já está liberto Impõe o freio Das divergências Na comunhão Entre os diferentes Segmentos cristãos E nos deixa Tapados Para a multiforme Graça de Deus Rica para com todos O legalismo Transforma o cristianismo Em religião Congela o amor Em lugar de refrigerar A alma Ele a seca Ossifica E institucionaliza A ação de Deus Colocando Debaixo do monopólio De uns poucos líderes Que Deus livre A irmandade Em nós E a nós Também deste mal Do contrário Nos tornaremos Como os fariseus Hipócritas Condutores cegos Copos limpos Por fora Mas sujos Por dentro Sepulcros Caiados Insensatos E víboras Como Jesus diz Em Mateus 23 Que Deus Nos livre Do Farisaísmo Que Deus nos livre Dessas Desse farisaísmo Desse legalismo Que há Nas igrejas Hoje Cristãs Particularmente Nessa denominação Que faz essas práticas Vamos orar Para encerrar Esse estudo bíblico Senhor meu Deus E meu Pai Te agradecemos Porque até aqui O Senhor nos ajudou Peçamos a Ti Que o Senhor Venha abençoar Cada vida Que ouviu Essa palavra Que possa ser tocada Abençoada Pelo Teu Espírito Santo Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém